Para a Libra permanecer bem suportada, precisamos de ver negociações fortes. Temos de ver luz no final do túnel. Craig Erlam, Oanda. Nos últimos dias, o dólar australiano estava a subir com dificuldades devido a alguma volatilidade no minério de ferro. Qual é a sua previsão para o dólar australiano contra a Libra neste mês? Bem, aqui temos dois fatores a considerar. O primeiro será que a Libra está passando por um período de fortalecimento após esse medo causado por Brexit, que realmente não se materializou em algo substancial. Até à data, nada mudou nas perspectivas para os dados econômicos no curto prazo. Os banqueiros centrais evitam a flexibilização e estão numa posição mais neutra. E eu acho que Brexit é capaz de ser mais fácil. Na minha opinião, a Libra é capaz de fortalecer no curto prazo. Por outro lado, o dólar australiano está a enfrentar-se com a incerteza e alertou sobre o crescimento da economia mais fraco. E agora temos visto que o quarto trimestre está no nível de recorde de 25 anos. Eu acho que esses dados negativos potencialmente terão um impacto para o dólar australiano. Enquanto a posição do RBA é relativamente neutra, eu acho que as expectativas das pessoas relativamente às taxas de juros no próximo ano é mais provável de vermos um corte das taxas de juros em vez de subida. Com os debates da Brexit no Supremo Tribunal, quais as mudanças poderíamos ver no par de moedas nos próximos três meses? Da perspectiva do Reino Unido, eu não vejo qualquer mudança substancial nos próximos três meses. Correto, temos a audiência do Supremo Tribunal. Existe expectativa que o Supremo Tribunal vai atuar a favor do mesmo e que vamos ter o voto no Parlamento. Eu acho que, na perspectiva do Reino Unido, o mais importante não é se o artigo 50 será ativado e quais negociações serão atingidas. Tudo tem a ver mais com o desempenho da economia, o que será o fator principal para a Libra nos próximos três meses. Os dados que obtivemos são razoáveis e a economia do Reino Unido está mais resiliente do que as pessoas estimaram. Eu acho que o desempenho da Libra esterilina será bastante bom nos próximos três meses, mas eu não acho que continuaremos a ver dados positivos. É provável que veremos uma queda na primeira metade do próximo ano, mas pelo menos no curto prazo os dados serão razoáveis, o que deve ser favorável para a Libra. Se olharmos para a Libra contra o dólar australiano, é provável que podemos observar a diferença até 10 números. Então, o nível de preço de 1,70 é capaz de chegar ao 1,78, que já parece uma mudança importante para o par. O que é capaz de causar mudanças significativas para o par de moedas no ano 2017? O fator principal será o desempenho do dólar australiano e da economia australiana, o que depende muito do setor da mineração. Temos visto as tentativas do governo efetuar uma transição mais para o setor de varejo e investimentos e gastos de negócios, mas até a data ainda não conseguimos obter essa transição. Eu acho que a mesma é muito lenta, mas eu acho que vamos observar uma recuperação nos preços das commodities, como, por exemplo, o minério de ferro, o preço do qual aumentou por volta de 100% desde o ano passado. Eu acho que a recuperação dos preços das commodities será muito importante para a economia australiana e para o dólar australiano. Mas, de momento, a economia está um pouco fraca e temos uma ligeira inflação. Na minha opinião, esse medo do potencial Brexit complicado está presente, mas tudo será decidido quando as negociações vão começar. Assim como este é o fator importante. Para a Libra permanecer bem suportada, precisamos de ver negociações fortes. Temos de ver luz no final do tonel. É completamente possível que no ano 2017 vamos enfrentar com as dificuldades no processo das negociações. Assim como temos ainda as eleições na Alemanha, França e outros fatores que podem potencialmente adicionar um pouco de incerteza para a Libra. Mas, certamente, nada é mais importante do que os dados do Reino Unido. Muito obrigada por partilhar as suas previsões conosco e obrigado pela audiência. Por enquanto, adeus.